Na região que mais cresce em Umarama, em frente ao futuro shopping, está nascendo o Neocitá Paisagem. Terrenos em residencial fechado, a partir de duzentos e quarenta metros, com entrada facilitada e saldo em até cento e oitenta vezes. Morar em frente ao shopping custa muito menos do que você imagina. Atenção, é amanhã o início das vendas. Não perca esta oportunidade. Informações 2031-0200. Neocitá Paisagem.